Fala meus amigos, bem-vindos a Nova Leó. Vamos para um vídeo de lançamentos de fones de ouvido. Dessa vez eu reuni aqui três novos fones. Um bem em conta, outro intermediário e outro top. Então são três modelos aqui que um desses aqui com certeza você vai gostar. E se você conhece algum amigo que está procurando um fone de ouvido aí, é custo-benefício, né? Três opções, então manda esse vídeo pra ele. Então bora pro vídeo. O primeiro modelo é o da QCY Alipodes ou T20, tá? Então você vai encontrar dessas duas formas. A QCY é uma marca que eu já mostro há muito tempo, desde o primeiro modelo. Se eu não me engano a QCY foi a primeira marca, uma das primeiras marcas que fez esse tipo de fone, tá? Que chama de TWS, que é o fone sem fio. É o modelo mais em conta. Ele vai custar aí, pessoal, na faixa mais ou menos de R$160,00. Um preço muito bom. Ó, primeira coisa, a case, né? Não tem muito segredo. Bonitinha, fininha, tipo C aqui embaixo. E os fones são aqueles que eles não são intra-auricular, ou seja, eles não têm aí aquela borrachinha, tá? Então eles lembram muito os AirPods Pro. Muito bem construído, né? De plástico e com esse detalhezinho aí em metal, né? O Bluetooth dele é o 5.3, que é o Bluetooth mais moderno que tem, né? Então significa que tem uma conexão melhor e vai ter menos interferências. Ele já tem quatro microfones. Isso é interessante, porque geralmente esses fones mais baratos só têm dois microfones, né? Ou seja, um em cada fone. Esse aqui, ele tem dois microfones em cada fone. Então vai garantir uma qualidade melhor aí de ligação, certo? Então daqui a pouco eu vou fazer o teste aqui pra vocês verem a qualidade do microfone dele. Ele é IPX4, então você pode soar aí tranquilamente na academia. O encaixe dele, pessoal, é perfeito, tá? Esse desenho aqui, ele encaixa muito bem pra todo mundo. Então não tem perigo dele cair do ouvido, nem nada disso. Então a bateria boa vai tocar mais ou menos 5 horas e meia, mais 20 horas da case. Uma grande vantagem dele, tem aplicativo. Cara, isso pra mim é primordial, faz uma grande diferença. É que ele, dos três aqui, ele é o único que tem aplicativo e é completo, tá? Você pode trocar lá a equalização, você pode colocar lá personalizada, fazer atualização. Você pode trocar, inclusive, comandos. Então você, por exemplo, dois toques em vez de pular a música, vai aumentar o volume ou chamar assistente. Então lá no aplicativo que tem pra Android e pra iPhone, você configura os toques aqui, né? Que você achar melhor. Então, muito bom. Ele tem o modo game, então a galera que gosta de jogar vai ativar lá o modo game pra diminuir ali o atraso. Me surpreendi com o som dele, tá? Porque fones que não tem a borrachinha, geralmente não tem muito grave. Mas ele tem um som muito bom e eu fiquei até feliz quando eu testei ele. Porque a gente chegou num nível, né? Que a gente pode comprar um fone de 160 conto com frete grátis, né? Provavelmente não vai ser taxado. É com alta qualidade, pessoal. Tem os graves legais, a voz boa, bons agudos. Cara, assim, um fonezinho perfeito, tá? Eu peguei lá na Banggood, o link está na descrição. Se eu tiver cupom de desconto, eu vou colocar também junto com o link. Então, cara, um fonezinho maravilhoso. Principalmente pra quem não gosta daquela borrachinha. Tem gente que acha que incomoda, né? Lembrando que fone sem a borrachinha, você escuta aí os barulhos de fora. Então, é gosto, tá? Então tá super aprovado aqui o QCY Ailipods. Link na descrição. Esse daqui é o teste de microfone do fone da QCY modelo Ailipods. E aí, curtir a qualidade desse microfone? Agora vamos para mais um lançamento aqui, que é o Redmi Buds 4. Tá meio estourado aqui, mas essa aqui é a caixinha dele. Lançamento da Xiaomi, né? A Redmi, você sabe que é uma marca da Xiaomi. E acabou de sair esse modelo. Antes de mais nada, eu só quero lembrar pra vocês do meu Instagram, arroba em Nova Leo. Lá eu vendo os produtos que eu faço review mais barato. E eu faço reviews mais curtos no Instagram. Então, me segue lá. E meus grupos de promoção, Telegram, WhatsApp. Tem vagas, link na descrição. São as melhores promoções do Brasil e da China diariamente, tá? Essa aqui é a case dele. Esse formatinho aí meio oval, né? Bonitinha também. Tem muito segredo. A luzinha aqui na frente, que vai mostrar se a bateria tá acabando ou não, né? O primeiro modelo também tem uma luzinha aqui na frente. Tipo C embaixo. Ele é o modelo aqui intermediário, tá? Ele também vai ter quatro microfones. E ele tem um formato já diferente. Cês tão vendo aí, né? Então, ele já é esse formato aí de feijãozinho. É assim, não é o meu formato preferido. Esse aqui eu testei ele e ele ficou bem encaixado. Ele não caiu. Mas, ele você tem que colocar e dar uma giradinha pra trás. Pra que ele fique bem encaixado. Não é o meu formato preferido, mas tem gente que gosta desse formato aqui. O Bluetooth dele é o 5.2. É um Bluetooth aí novo também, moderno. Ele é IPX54. Também vai poder soar à vontade. Ele já tem mais bateria. Ele vai tocar por seis horas e mais trinta horas da case. E um detalhe. Ele já tem cancelamento de ruído ativo. Que é aquela função que quando você ativa ela, ela abafa aí o barulho externo, né? Então, ele vai tocar essas seis horas com esse cancelamento de ruído aí desligado, certo? Se você ligar o cancelamento, ele gasta um pouco mais de bateria. Vale mais ou menos pra cinco horas. O cancelamento de ruído dele tem três modos, né? Que é o modo mais forte, o intermediário e o modo transparente. Que é aquele que você escuta o barulho de fora. Ele é 35 decibéis, tá? Então, ele não tem um cancelamento muito forte. Porque é um modelo intermediário, certo? Cancelamento mais forte são os modelos mais tops. Então, mas ele dá uma boa abafada assim do barulho de fora, certo? Ele já vai custar na faixa de R$230, tá? Um preço legal também. É puro. Ele tem cancelamento de ruído. Aí já tem um probleminha aqui na hora dos comandos. Que ele não é completo de comandos. Mas, infelizmente, a Xiaomi não tem jeito, né? Até hoje, ela coloca aí nesses fones... Aliás, ela não coloca os comandos completos. Então, ele só dá play, pause, pula a música, atende chamadas. E ele não tem volume, infelizmente, tá? Tem um aplicativo que eu já mostrei nos modelos anteriores. Só que ele é em chinês. Que é aquele Mi Ai ou Xiao Ai. Que é um aplicativo em chinês que ele dá pra trocar os comandos, né? Você pode colocar o volume e trocar os comandos, igual dá pra fazer aqui no QCY. Mas esse aplicativo, pra mim, eu não consigo mais usar. Ele sumiu do meu celular, que eu tinha, da Xiaomi, né? E na hora de baixar, porque tem o QR Code no manual, ele não tá baixando mais. Ele não abre o aplicativo. Eu acho que a Xiaomi bloqueou aí pra usar esse aplicativo em outros países. E é uma pena, porque você tinha várias funções lá. Você conseguia atualizar software. Você conseguia ativar algumas funções diferentes, né? Mas eu não consigo usar. Se você conseguir usar esse aplicativo chinês e da Xiaomi, avisa aí. Uma função que ele tem, que eu gosto muito, é a que você tira o fone e ele dá pause automaticamente. Ele tem um sensor aqui. Aí, quando você coloca o fone, ele dá play. Gosto muito dessa função. E qualidade de som é como eu esperava. Muito, muito boa. Ótimos graves. Voz excelente. Ótimos agudos. É aquela qualidade de som que vai agradar a maioria das pessoas. Então, eu já sabia, né? Porque essa linha Buds já vem com a qualidade de som muito boa. Esse aqui não tem o que falar, tá? Todo mundo vai gostar da qualidade de som desse fone. Então, vamos para os testes de microfone do fone Redmi Buds 4. E aí, o que você achou? E agora, vamos falar dele, do top Redmi Buds 4 Pro. A case já é diferente. Já é um cinza, né? Um grafite. Já mais fininha. Também tem a luzinha na frente. Tipo C embaixo. E ele já é aquele formato que, pra mim, é perfeito. É o formato que eu mais gosto de fone. Que é com essa quedinha aqui, né? Dá essa quedinha. A varinha aqui, bem curtinha. Ele tem esse detalhe prata na parte de trás, que eu achei muito bonito. Perfeito a construção. Conforto perfeito. Não tem como ser melhor o conforto do que desse modelo aqui. Ele já tem seis microfones. Sim, tem um microfone aqui na frente. Tem um microfone atrás. E tem um microfone embaixo. Então, são três microfones em cada fone. Pra garantir aí a melhor qualidade possível nas ligações. O Bluetooth já é o 5.3, mais moderno. Ele é IP54, né? Resistente aí à água. Ele vai tocar nove horas. Acredite se quiser. Nove horas, o cancelamento de ruído desligado. Se você ligar, vai aí por umas oito horas, né? Mas, mesmo assim, a bateria, excelente. E a case 36 horas, uma case desse tamanzinho aqui, vai garantir 36 horas de carga. Maravilhoso. Ele já custa na faixa mais ou menos de 330 reais. Mas, como eu falo sempre, vocês têm que conferir aí o link na descrição, que esse valor pode variar. Cancelamento de ruído dele também tem aquelas funções, né? Transparente, médio e forte. O forte chega a 43 decibéis. É o cancelamento de ruído mais forte que eu já experimentei. Cara, é incrível. Ele abafa todo o barulho. Eu estava ontem testando ele aqui, né? Com o ar-condicionado ligado. O meu ar-condicionado daqueles antigos faz mais barulho. Cara, ele tira quase todo o barulho do ar-condicionado. Quase todo. Fica bem pouquinho barulho, assim. Porque é muito forte o cancelamento de ruído desse fone. Ele também tem um sistema anti-vento. Se você estiver numa ligação, estiver ventando muito, ele vai abafar também o barulho do vento. Outra vantagem muito legal, que eu sei que vocês gostam, é que ele conecta a dois dispositivos ao mesmo tempo. Então, você pode conectar no seu celular e também no seu computador. Pra você trabalhar ali. Isso é muito legal. E qualidade de som está entre os tops que eu já testei. Como eu esperava, ótimos graves, a voz muito boa, a voz é presente, né? Bons agudos. E ele tem uma espacialidade maior, né? Diferente do Buds 4. Esse Pro, ele tem uma espacialidade, então você sente os instrumentos ali mais distantes, né? Então, muito bom. Nota 10, o som do Buds 4 Pro. A única coisa que ele peca é que ele também não tem o volume, né? Ele tem o play, pause, pula música. Mas vocês pesquisarem aí, parece que tem outros aplicativos que eles conseguem trocar essas funções, né? Mas como eu falei, o aplicativo chinês lá da Xiaomi, por enquanto, não está funcionando. Caso alguém faça muita questão do volume aqui no fone, tá? Mas de resto, é um fone topíssimo. E por esse preço, né? Na caixa de 330, cara, vai vender muito. Vamos para o teste de microfone do fone Redmi Buds 4 Pro. Esse é top, hein? Então, tá aqui, pessoal. Foram esses três lançamentos de fones. Os três são ótimos e vão agradar aí vários tipos de públicos, né? Quem quer o mais barato, que esse Y tá ótimo. Quem quer o intermediário, tem o Buds 4. E quem quer o top aí, né? Quem quer um cancelamento de ruído impecável. O 4 Pro tá maravilhoso. E como eu falei, vou tentar arrumar cupom de desconto. Vou deixar aí na descrição. Se você já tem algum desses fones aqui, comenta aí, tá? E se você quer que eu traga algum outro fone, também deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com os amigos. Valeu, obrigado e tchau.